e fala pessoal tudo bem com vocês aqui não me conhece eu sou Rafa Nunes e mano a gente está aqui com mais Rafa Joga a gente já trouxe Farlight 34 mas atualizou tanta coisa que parece um jogo novo e a gente vai jogar então não esquece deixar o like se inscrever no canal e obviamente mano obviamente seguir a gente no Instagram arroba Rafa Nunes e mano bora maratonar o canal aqui que tem mano esse o Rafa joga eu nem sei me perder a conta 50 60 jogos diferentes nesse caso é o mesmo só aqui mudou tanto atualizou tanto que não sei nem eu entrei ali no lobby vocês vão ver vocês vão ver não esquece deixa o like se inscreve no canal agora sim mano bora para gameplay já já estamos aqui mano enfim ó já botei aqui ó bonitinho vamos no modo batalha aleatório cara tem tanta coisa aqui ó que 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 eu posso pegar aqui mano anúncio é tudo novo ó novo novo meu Deus do céu nota de atualização cara eu não sei mano muita coisa dó vamos lá mano batalhar isso mano deixa o like eu não sei se vocês estão viciados em Farlight se jogam demais não jogo comenta que eu quero saber tá e é isso mano aqui um um golinho dá para ir para o aquecimento né vamos lá iniciar em aquecimento eu sempre esqueço disso né mudou agora né vamos ver como é que tá modo aquecimento Júpiter Eita Tchoula caraca moleque o negócio tá bonito hein o cara é vias bem mano tá jogando com profissional pia respeita e aí Ah mano me pegaram de ladinho mas eu tô com seis abates aqui hein Caraca que jogo tá gostoso mano acabei primeiro acabei Um espaço para a segurança de Murphy. Obrigado por virar. A missão é completa. Cara, tem tanto jogador agora. Dinho Rames. Ih, quem? 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 O nome do cara é jogador? Não entendi. E tem gente nova aqui, hein? Olha, essa é legal. Tem uma guitarra, hein? Tem um tipo de caveirinha ainda, ó. Legal, hein? Jogador é o nome. Você é o mestre Jett. Eita! Porra, mina! Porra, mina! Me ferramo! Bora, moleque! Bora! Certo, você pode seguir aqui. Tem ninguém 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 Tem ninguém